Olá e bem-vindos a mais um episódio da Geração de Dementos Empreendedores. Hoje estou bastante feliz porque tenho aqui um amigo, um colega, parceiro aqui da vida. Ora, vou-vos apresentar alguém que eu já tinha aqui na lista para apanhar e para nos explicar um bocadinho o que é isto da mente empreendedora, nestas conversas informais. Então, tenho muito prazer em apresentar Érico Pereira. Olá, Érico. Olá, olá. Muito obrigado por ter me convidado. Muito bem-vindo. És muito bem-vindo aqui a este episódio. Eu estava desejoso para ouvir, para podermos partilhar aqui com a nossa audiência, o que é isto de ser uma mente empreendedora para ti? Olha, contou lá. Para mim, ser uma mente empreendedora é você desbloquear a sua mente para realmente mergulhar dentro de um processo. Eu penso que todo empreendedor quer atingir um resultado final. E para mim, o mais importante, pelo menos na minha mente, para mim, é você ter uma mente totalmente desbloqueada, livre de crenças limitantes e estar todo o tempo prestando atenção nas suas ações, naquilo que você está fazendo, até para você não se distrair e se perder no meio do caminho. Eu acho que para mim é isso. Quando fala assim, crenças limitantes, o que é isso? Para aquelas pessoas que não... Crenças limitantes é como uma verdade absoluta. Eu até gosto mais de usar essa palavra. Existem muitas pessoas que possuem verdades absolutas, que elas acham que são tão absolutas que elas não vão conseguir fazer algo. Por exemplo, ela ouviu alguém dizer que ser empreendedora é para poucas pessoas. Mas ser empreendedora é só para quem tem dinheiro. Isso é uma crença limitante. Ela limita a pessoa a algum ato. É uma verdade absoluta que, de alguma maneira, ela vai contar várias histórias, porque ela aprendeu com outras pessoas que isso é impossível. Então, você não pode ser empreendedor se você não tiver dinheiro. E ela vai ficar com aquilo na cabeça e ela vai tentar, inclusive, provar para você o porquê que ela não vai ser empreendedora. Sim, porque, por exemplo, uma das descobertas, que muitos nós já sabíamos, mas muitas vezes as pessoas não sabem, é que quando falamos empreendedor, e muito nesta geração de momentos de empreendedores, ser empreendedor não tem a ver com o dinheiro nem tem a ver com o negócio, não é? Sim, sim. Tem a ver também com... A pessoa pode ser empreendedora em várias coisas que não seja um negócio. Querias-te falar um bocadinho sobre isso? Sobre ser empreendedor que não seja um negócio? Sim. Acho que nós podemos ser empreendedores em tudo. Eu acho que a palavra empreendedor, para mim, é você sair na frente, é você persistir, é você ter disciplina, é você não desistir, é você não ter que recomeçar. Sabe que tem uma frase na minha vida, que eu falo muito sobre as pessoas, que é, tem muita gente que fala que está cansado de recomeçar qualquer coisa na vida. E eu costumo muito, para mim é muito meio automático isso, que eu falo, se você está cansado de recomeçar, então para de desistir. Eu acho que ser empreendedor é você aceitar a realidade de que você pode muito mais em qualquer área da vida. Nos negócios, no relacionamento, na sua vida diária, seja lá com o que você vai fazer, você realmente sai na frente, você acorda mais cedo, você dorme mais tarde, você tem uma motivação pique completamente diferente. Eu acho que ser empreendedor tem muito a ver também com a energia. Na minha visão, essa energia toda que eu tenho para fazer acontecer as coisas, e não só nos negócios, mas para você acordar de uma entusiasmada e dormir com esse mesmo entusiasmo, eu acho que isso tem muito a ver com você ser empreendedor. Acho mesmo. Como é que funciona atualmente como empreendedora? Em que sentido? Em várias áreas da tua vida. Como funciona a minha mente? Essa pergunta é maravilhosa. A pergunta é de um milhão de euros. A minha mente, olha, como é que funciona a minha mente? Um bocadinho para as pessoas que nos estão a ver, a ideia é um bocadinho que as pessoas estão a ver e pensam assim, está bem, eu estava a dizer isto, mas como é que funciona depois, não é? Como é que é? Acorda de manhã com uma ideia, empreende? Olha, vou falar de duas fases. Eu tive uma fase da minha vida que a minha mente era muito acelerada, então eu era muito ansioso e tinha milhões de ideias todos os dias. Ideias para tudo, ideias de como eu me vestia, ideias de se eu vou estar de barba ou de cavanhaque, eu vou estar sem barba, ou se eu vou estar no palco ou se eu vou estar no consultório, ideias de criar, ideias de ganhar dinheiro, enfim, ideias de melhorar a minha relação com as pessoas, ou com o meu casamento, enfim, eu tinha milhares de ideias. Depois, com o tempo, eu fui aprendendo e fui descobrindo que o melhor de tudo era não acelerar tudo isso e não ter tudo isso desorganizado na minha cabeça. E comecei a aprender a desacelerar os meus pensamentos. Hoje eu digo que para a pessoa ser um bom empreendedor, não é para ela ser um bom ser humano em geral, ela tem que não eliminar, mas diminuir o máximo que ela puder a ansiedade e viver mais nesse momento. Por exemplo, nesse momento que eu estou aqui com o Miguel, falando com vocês, esse é o meu momento, que vai acontecer daqui algumas horas, a hora que eu vou pegar o avião, a hora que eu volto para a ilha, nada disso é tão importante quanto estar aqui agora. Então, quando eu aprendi a organizar os meus pensamentos, desacelerar, tem ideias, por exemplo, um amigo uma vez me deu essa dica, isso ficou gravado para mim, que era, não jogue fora suas ideias, compra um caderno e anota, então hoje eu ponho no meu computador. E às vezes eu tenho uma ideia, eu coloco no rascunho do telemóvel, escrevo lá, depois eu passo para o computador. Te garanto que a maior parte dessas ideias, eu jogo elas fora depois, às vezes é porque não tinha nem sentido, só foi mais uma ideia. E outras eu realmente mergulho dentro dessas ideias e trabalho elas. Mas eu dou o tempo suficiente para saber o que é uma ideia original que pode ganhar uma proporção na minha vida e das outras pessoas, ou o que é uma ideia que foi só mais uma ideia. Então eu não me perco. Antes, quando eu tinha um milhão de ideias, eu me perdi e nem eu não executava nenhuma. Tem pessoas que são muito boas, e eu estava me tornando um especialista em ter boas ideias e viver do entusiasmo. E nada acontecia. Então para mim não faz a menor diferença. E depois, quando eu aprendi a selecionar tudo isso, eu comecei a utilizar algumas dessas ideias, mas levá-las para frente realmente colocando ação nelas. Ok. E para levá-las para a frente é preciso ter persistência. Imagino. Também. Eu acho que é uma série de ingredientes que fazem algumas pessoas estarem aqui e outras estarem aqui. E essas aqui fazem coisas que essas não fazem. Ok. Uma das coisas que eu aprendi... Estar aqui é o quê? É ser empreendedor mesmo. É estar no topo. É ter sucesso. É saber o significado da palavra felicidade. É saber que cada palavra tem um significado diferente para cada pessoa. Felicidade para mim pode ser algo que não é para você. É como ser empreendedor. Tem pessoas que ligam o empreendedorismo apenas a ter dinheiro. Para ser um empreendedor que eu criei um negócio, espalhei essa rede pelo mundo inteiro, para o empreendedor é o cara que criou o McDonald's. O cara não percebe que de repente se ele tiver um negócio que seja pequeno e que nem tem uma filial, ele já pode ser um grande empreendedor. E que ele não precisa nem de ser um inovador. Ele pode ser só um empreendedor. Ele pode ter mais um consultório, mais uma empresa de sofás. Tem milhares, mas às vezes ele fez algo diferente. Ele fez umas cores que ninguém teria coragem de fazer. Ele já empreendeu. Ele já fez uma grande diferença. Ele saiu de um país, por exemplo. Ele saiu do Brasil e larguei tudo e vim para Portugal. Eu acho que eu vim para empreender e trazer alguma coisa diferente. Como é que é isso? Eu volto sempre para a mesma pergunta. Então essa mente empreendedora tem que ter vários ingredientes. Um deles é esse. Quais são os outros? Eu acho que o mais importante para mim é disciplina. Uma vez um amigo me disse assim, se eu fizesse uma tatuagem seria escrever disciplina no braço para mim. Olhar todos os dias e lembrar que eu tenho que ter disciplina. Nós estamos vivendo uma era de muita informação. As informações mudam a cada minuto. Você abre hoje redes sociais, jornais, televisão, rádio. Pessoas te contam notícias que são tão velozes que eu acho que nós temos uma tendência muito grande a nos perdermos. Sabe que o consultório me enriqueceu muito porque eu ouço pessoas diferentes, você sabe bem como é isso, que te trazem queixas e eu percebo que no final das contas a maioria dessas tem queixas diferentes, mas o fundo das queixas emocionais são muito parecidas. Essas pessoas estão perdidas. O terapeuta do lado de cá consegue enxergar coisas que a outra pessoa não enxerga. Eu sempre digo que nós não somos poderosos, você sabe bem disso, mas nós conseguimos ver porque nós estamos vendo por outro ângulo. Então nós nos perdemos e não vemos esses outros ângulos. E na minha cabeça sim, ter disciplina é algo muito importante porque é muito fácil hoje se distrair. Antigamente quando eu comecei isso, eu acho que não era tão fácil eu me distrair. Hoje é muito fácil eu me distrair no consultório, no trabalho, no trânsito, em qualquer lugar. Então as informações são demais. O que que passa na cabeça? O que que nós temos? Quais são esses ingredientes? Disciplina eu acho que é um. Motivação é algo muito importante. Muitas, muitas pessoas buscam a motivação externa. Elas precisam que alguém fale, Miguel você é o cara, parabéns, que bom que você está aqui, você realmente... E a pessoa quando não tem isso, muitas das pessoas jogam os ombros para frente, se murcham, ficam desestimulados. Puxa, eu dei o máximo meu no meu negócio e ninguém me elogiou. Eu fiz o máximo pelo cliente e ele nem agradeceu. Como se não fosse a nossa obrigação fazer isso, né? Nós fazemos algo no trabalho e o seu patrão fala, ok, legal, foi bom. E você esperava que ele fosse soltar fogos, era difícil. É porque hoje em dia, eu costumo falar muito, hoje em dia estão com os Facebooks e temos qualquer coisa, não é? Há uma gratificação constante, pois na vida real não é bem assim, não é? É engraçado você falar isso, eu escrevi um artigo outro dia para o meu blog, onde eu falava de pessoas que dependem desse like. Dependem, porque às vezes eu estou conversando com pessoas que são amigas normais. Você vê que até um papo informal como esse, e a gente está ali batendo um papo e a pessoa fala assim, Puxa vida, estranha, fiz um artigo tão bom e tive dois likes. E eu penso, e daí? Isso não significa que as pessoas não te veem. Eu aprendi isso depois do número de pessoas que me seguem, e eu às vezes pensava isso no começo. Pensava assim, caramba, eu escrevo todas as semanas e as pessoas quase não comentam. Eu encontrava um amigo que falava assim, olha, você falou de pôr o artigo? Quer dizer, essas pessoas estavam vendo. A única situação é que elas não estão colocando like ou corações, mas elas estão assistindo. Talvez você esteja mudando a vida delas. Elas só não têm a necessidade de escrever, olha, muito obrigado todos os dias. E quando também nós fazemos as coisas em busca de uma aprovação, desviando um pouco do assunto aqui, mas essa aprovação que a gente espera não é mais importante. Acho que a gente tem que fazer por nós, não pelos outros. Então os ingredientes são disciplina, eu acho que essa motivação é altamente importante, pensamento positivo, ação... Só um pensamento positivo. Olha, sabe que eu sou um cara que já fui criticado por dizer que pensamento positivo não existe. Quando saiu o livro Segredo, essas coisas, eu falo, nada disso funciona. Não é que as pessoas interpretavam isso mal. Não é que não funcione, eu acredito que o pensamento positivo é importantíssimo, só que ele só funciona como ação. Eu posso aqui sonhar com o negócio perfeito, o casamento perfeito, a vida perfeita, respiração, entrar em auto-hipnose, fazer qualquer técnica que eu não acho que isso só vai funcionar como imã e vai só atrair. Eu acho que pra isso eu tenho que sair daqui e ir pro mundo e fazer as coisas acontecerem. É claro que eu penso muito positivo. Tem pessoas que dizem assim, eu não acredito na humanidade. Eu falo, pai, eu acredito em todas as pessoas. Até que me prove o contrário, eu ainda acredito. Eu acredito em todas as situações, eu acredito em todos os negócios. O lance de mergulhar nesse positivismo, de acreditar que é diferente, pra mim faz uma grande diferença. Às vezes eu tenho dificuldade, eu tinha uma pessoa na minha equipe, não tá mais, que às vezes eu compartilhava com ela, vamos fazer isso, nós vamos... Não é ideia de mudar o mundo, mas nós vamos mudar essa situação. E às vezes ela falava, não vai funcionar. Não vai funcionar, porque tem pessoas... E eu dizia assim, como é que não vai funcionar? Claro que vai funcionar. Porque assim, o meu positivismo era muito grande, mas acompanhado da minha ação, o resultado só podia ser um resultado positivo. Então eu acho que a grande sacada que você pode ter com o positivismo é pensar positivo, mas ter uma ação também congruente, uma ação positiva, pra que isso possa acontecer. Eu penso assim, positivamente. E rodear as pessoas positivas também, não é? Sim, claro. Até porque eu tenho uma grande dificuldade quando eu era rodeado de pessoas negativas. É claro que é muito difícil você não ficar negativo. Daqui a pouco alguém te fala alguma coisa, você começa a perceber que não dá certo. Você começa a perceber... É engraçado que eu ouço muitas pessoas falar o mais ou menos. Isso é uma coisa que não entra muito na minha vida. Talvez eu seja oito ou oitenta. Mas assim, esse mais ou menos é meio complicado. Às vezes a pessoa pergunta, como é que você tá? Eu falo, mais ou menos. Elas são sempre mais ou menos, sempre não tá bom, sempre é economia, sempre é o tempo, sempre é o clima. E eu fico pensando, poxa, quando elas vão estar bem? O que é necessário pra você estar bem? O que é necessário pra todos os dias que você está bem? Não pode ser nada que seja externo. Eu não posso ter que olhar minha conta bancária primeiro pra eu me sentir bem. Eu não tenho que saber como vai estar o clima lá fora. Eu tenho que estar bem, porque eu quero estar bem. Até porque o que eu penso muito assim, antes de qualquer empreendedorismo, antes de qualquer coisa, sou eu. Trata-se de mim. Então assim, eu tenho uma escolha. Por que eu tô nesse planeta? Por que eu tô nessa vida? Esse papo maluco, ou não maluco, nem é o mais importante pra mim agora. O mais importante é, pra eu fazer qualquer coisa, eu tenho que estar muito bem. Então eu estar positivo, pra mim tem que fazer uma diferença brutal. Não pode ser diferente. Então e o que é que fazes pra estar bem? Que possas partilhar aqui? Posso e muito. O que eu faço pra estar bem, em primeiro lugar, eu vigio a minha mente. Eu vigio os meus pensamentos pra não cair nessa onda de negativo. Espera aí, espera aí. Vigiar a tua mente, isso aí é uma coisa nova. O que é que é isso? Vigiar a mente? Eu presto atenção. Talvez sim. Eu acho que nós temos na nossa mente um painel de controles grande. Eu brinco que a gente tem um gênio ali que ele aperta botões, ele puxa alavancas. Então eu tenho um gênio muito sábio dentro de mim. E o que eu quero é alimentar esse meu gênio. Pra que ele sempre possa cortar coisas negativas. E tem pessoas que acontecem uma cena, todos os referenciais delas são negativos. Então ela fala, eu já vi esse filme, isso vai dar separação, isso vai dar prejuízo, isso vai dar problema. O meu gênio faz diferente. Ele olha de uma maneira diferente. Nossa, aqui tem uma oportunidade. Nossa, aqui tem uma pessoa que precisa de ajuda. Nossa, aqui tem uma pessoa que eu tenho que me afastar. Agora, o problema é que as pessoas vão protelando, né? E esse meu gênio interno, eu acho que ele consegue me ajudar a vigiar. É claro, acreditem, é claro que eu tenho dias ruins. É claro que eu tenho uns pensamentos negativos. A única coisa que eu faço, eu digo que a minha diferença é que eu reverto isso na hora. Então às vezes eu não acordo bem. Por vários motivos. Eu posso ter um pesadelo, eu posso não dormir bem. Eu tenho muitos pesadelos às vezes. Então eu não posso dormir bem. Posso ir por trabalhar demais, dormir tarde e acordar muito cedo naquele outro dia. E às vezes eu acordo cansado. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tomar um banho e já começo a cantar debaixo do chuveiro. São pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Eu coloco folhas de ouvido e coloco músicas eletrônicas ou músicas, e nem é o meu forte, é música eletrônica. Mas são músicas que vão, de alguma maneira, mudar alguma coisa dentro de mim. Vão mudar essa minha frequência para eu me sentir bem. E começo a pensar em coisas positivas. Tipo, o clima hoje está bom e às vezes está chovendo. Como é que eu penso quando está chovendo? Eu penso, hoje está chovendo, é o dia ideal para eu trabalhar e no finalzinho do dia eu pegar um cobertor na sala e ver um filme. Quer dizer, para mim é positivo. Então eu começo a buscar coisas. Hoje está chovendo muito, eu não vou poder para canto nenhum. Então eu vou me internar na minha agência, ligar o meu computador e vou responder os e-mails, vou trabalhar, vou escrever, vou entrar em contato com os meus clientes. Eu não sei. Eu sei que tudo tem um lado positivo para cada pessoa e esse vigiar para mim é o mais importante. Muito importante eu vigiar aquilo que eu estou pensando. Isso faz muita diferença para mim. Vigiar os meus pensamentos. O que mais eu faço para ter esse positivismo? Ler bons livros. Hoje eu não assisto mais televisão. Raramente eu passo pela televisão para ver alguma coisa. Olha em Portugal ou no Brasil. Eu vejo muita TV fechada, Netflix, filme, quando eu tenho tempo, ou séries, sei lá, qualquer outra coisa. Mas eu procuro me alimentar de coisas positivas. Eu vejo os webinários que me interessam, as palestras que me interessam. Eu acho que o YouTube tem muitos vídeos que são legais. Eu posso ver de vez em quando vídeos de comédia que eu gosto, dar risada. Isso faz bem para o meu organismo. Mas eu gosto de me alimentar com informação. Alimentar minha mente com frases positivas. É assim. Hoje, na minha posição, eu acho que a sua é muito parecida. Penso eu. Que é, como eu alimento a mente de outras pessoas, isso me força a ler bons livros. Então eu acabo lendo, eu tenho que pôr... Todos os dias eu ponho uma frase positiva. Então eu vou ler dez frases diferentes para escolher uma. Então essas outras novas também ficam na minha mente. Então eu acabo alimentando a minha mente com uma programação que é selecionada por mim. Não que eu não veja de vez em quando um desastre. A madeira pegou fogo naquela época. Eu não estava na madeira, eu estava na Espanha. Mas eu fiquei muito sensibilizado com aquilo. Mas eu não vou mergulhar nesse processo para ficar mal. É impossível. Eu quero mergulhar em outro processo. Eu quero ficar bem. Até porque se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar a outras pessoas. Ótimo. E mais algum ingrediente para colocarmos aqui nesta receita empreendedora? Falaste em motivação, falaste em disciplina. Olha, eu acho que cada um tem que perceber, Miguel, o que falta nesse ingrediente. O bolo que eu faço, eu posso pôr um pouquinho mais de fermento ou menos farinha e para você o gosto pode não ser diferente. Eu, por exemplo, tenho eliminado açúcar. Então, comigo um bolo menos açucarado para mim vai ser melhor. E outras pessoas, além de pôr açúcar, ainda tem que forrar o bolo com açúcar para ele estar muito doce. Eu acho que as pessoas têm que prestar atenção no que acontece ao redor delas para entender qual é o ingrediente dela. Cada um tem. Você tem um, eu tenho um. O nosso produtor que está ali tem outro. Cada pessoa tem um ingrediente diferente. Eu acho que nós temos que descobrir. Por exemplo, no começo eu tinha dificuldade em descobrir. Até eu pensar em cenas que se repetiam na minha vida. Quando eu comecei a prestar atenção e a perceber que cenas que se repetiam na minha vida, eu me perguntava assim, por exemplo, por que isso está acontecendo de novo comigo? E eu percebi que todas as vezes que algo se repetia de negativo era porque eu não tinha aprendido uma lição. E aí eu comecei a prestar atenção e comecei a corrigir aquilo que acontecia e via que o tempo passava. Isso leva tempo para você ver, não é de um dia para o outro. E aquilo não se repetia mais. Então, todas as vezes que eu corrigi um erro, aquilo não se repetia. Então, eu prestei atenção e uma das coisas que eu vi é eu estou procrastinando. Toda vez que eu procrastinava ou deixava para depois, algo se repetia muito forte. Então, por exemplo, eu tenho que resolver uma questão. Eu prometi que ia gravar um vídeo e não gravei. Mas depois eu vou gravar. Depois eu vou gravar e quando eu vi eu tinha quatro para gravar naquela noite. Eu gravava com olheira, o olho estava vermelho, eu já estava cansado. Então, eu já gravava de qualquer maneira. E as vezes quem recebia falava para mim, não gostei, tem que refazer. sabe o que eu lembro? Eu estava na Itália há pouco tempo e eu precisava de gravar cinco áudios e a gente ia para Pompeia subir o vulcão. E eu peguei um hotel e eu tive o azar do hotel para lotado e o quarto. E eu deixei tudo para o último dia. Eu estava em outro lugar em Caserta e lá eu tinha a oportunidade de gravar e não quis gravar. Isso eu estava procrastinando. E fui deixando até que eu falei assim, não, lá no hotel eu vou pegar um dos dias e vou gravar. E realmente eu peguei. Só que eu tive o azar de exatamente naquele hotel ter um quarto de frente para a rua. Uma avenida com super movimento. Eu tive que ir para o banheiro gravar. O eco do banheiro não foi tão bom. E quando eu entreguei isso chegou em Londres o produtor me mandou uma mensagem e disse assim é impossível usar esses áudios. E era o meu limite. E eu por quê? Ele é o barulho, é o eco. A pessoa dava descarga do outro lado aquilo ficava... Ou seja, todos os meus equipamentos eram bons mas tudo me trouxe um barulho muito grande. E eu deixei isso para a última hora. Então todas as vezes que eu procrastinava eu perdi uma chance. Então eu percebi que assim vamos gravar esse vídeo e tem que ser agora. Pode até ser amanhã desde que eu tenha uma margem de segurança. Então eu acho que é muito importante as pessoas prestarem atenção nesses detalhes. Quais são os detalhes que são importantes para elas? A motivação para mim era um problema porque às vezes eu fazia algo e fazia assim. Estava ali sorrindo esperando alguém falar parabéns, você é o cara. E quando não falava eu ficava decepcionado. Depois eu percebi para, eu não tenho que fazer isso para o mundo eu tenho que fazer isso para mim. Mas se o mundo vai me enxergar ou não eu não sei. Mas se me enxergar vai ser ótimo. Eu escrevo os meus artigos e se você entrar no meu blog você vai ver que eu tenho sete mil compartilhamentos no meu penúltimo artigo. Muita gente compartilhando. Mas eu já tive artigos onde eu já tive um compartilhamento e nenhum. E nenhum comentário. E passei o ano inteiro escrevendo sem ninguém comentar. E eu me sentia frustrado com aquilo. Mas aí eu comecei a mudar completamente quando eu decidi não depender mais da pessoa. Entendem? Quando eu comecei a pensar assim olha, eu estou fazendo isso por mim. Eu estou escrevendo e desabafando aqui. Se as pessoas vão ou não vão se envolver com isso já não é um problema meu. É igual essa entrevista. Eu estou fazendo essa entrevista para eu expor para vocês um pouco dos meus segredos. Um pouco da minha motivação. Um pouco do que eu faço no dia a dia. Tem pessoas que vão olhar para isso e vão falar uau, que legal. Vou rever a entrevista. Vou anotar os detalhes e realmente eu vou incorporar isso na minha vida e vou ter resultados extraordinários. Tem outras pessoas que vão falar eu não acredito na motivação. Ah, isso aí não é uma... Porque são pessoas que fazem parte de outro grupo e não desse grupo. São aquelas pessoas que estão sempre reclamando. Sempre vão estar nessas crenças. As verdades absolutas delas e espero que não seja a sua é aquela do tipo essa dica não funcionou para mim. Então eu não sei porque você está nesse canal. Desculpa lá, mas não precisa nem de ver a minha nem a de ninguém mais. Porque se ninguém vai te convencer e essa palavra para mim é importante. Nós não temos que convencer você a nada. É você que tem que se convencer. Eu nunca peço para ninguém assistir a minha palestra para eu convencer ela de que ela tem que ser melhor. Eu só estou sendo um instrumento para ajudar a mente dela, alimentar a mente dela, ensinar o caminho para ela, para ela viver um processo melhor e ter um resultado extraordinário. Então é ela que tem que começar toda essa cena dentro dela. Ok, então já acho que já estão aqui bons ingredientes para criar aqui uma receita. De um bolo perfeito. Exatamente. Alguma coisa que querias deixar aqui para a nossa audiência que tu quisesses deixar como uma dica. Uma dica de ouro. Ótimo. Uma dica de ouro é boa. Uma dica de ouro é assim. Eu acho que seja lá o que você quiser empreender, seja lá o que você quiser fazer, a dica mais valiosa, a dica que eu gostaria de dizer para mim alguns anos atrás, que eu chegasse e me falasse, E aí Eric, tem uma dica para te dar é nada, absolutamente nada vai acontecer amanhã. Nada. Nada vai acontecer daqui três dias. Nada vai acontecer daqui uma semana. As pessoas desistem muito fácil porque elas esperam que o resultado estão realmente ali do outro lado da ponte. Não acreditem nessa falsa esperança. As coisas levam um tempo para fazer. Nós temos todo um tempo para plantar e para regar e para colher. Eu sei que é uma frase que parece pronta, mas não é. Qualquer coisa que você vá fazer, elimine o máximo que você puder. Diminhe o máximo a sua expectativa para não gerar frustração. As pessoas vão dizer para você e elas vão tentar te desanimar ao longo do caminho. Elas vão apontar o dedo, elas vão te criticar. E quanto mais você está na vitrine, mais você vai ser criticado. Um dia pelo seu conteúdo, outro dia pela blusa que você está usando, outro dia que essa pulseira não combina, outro dia que se o cabelo tivesse, se eu fosse bom mesmo, eu seria mais magro. Eu já fui criticado por tudo. Então, assim, lembre-se disso. Nada acontece amanhã e nem depois de amanhã. Seja lá o que você quiser criar, é você que tem que acreditar nisso. Você pode vender isso para o mundo e as pessoas podem ou não acreditar. Mas você não tem que se importar com aquilo que está ao seu redor. Você tem que realmente olhar para frente, focar, focar e fazer acontecer. Continua alimentando a sua mente, continua não desistindo para você não ter que recomeçar e segue a vida em frente, pensando positivo, fazendo acontecer. Não tenha vergonha nenhuma de fazer os ajustes necessários, seja em qualquer empreendimento que você entrar. Ajuste, se for preciso cortar a barba, o cabelo, emagrecer ou engordar, mudar de blusa, mudar de saia, de cidade, mudar de país, mudar de amigos, mudar de profissão. Mude e faça os ajustes que você tiver que fazer para atingir os seus objetivos, desde que seja congruente com você e com as sociedades que se vive. é claro, o universo é muito sábio, mas acredite que a maior dica que eu posso dar para você e a que eu daria para mim alguns anos atrás é não se importe, não desista e lembre-se que isso não vai acontecer da noite para o dia. Se você quer realmente chegar em algum lugar, você tem que fazer isso acontecer da melhor maneira possível. Esteja rodeado de pessoas como o Miguel, que vai fazer a diferença na sua vida. Tenho certeza. Porque eu estou. E eu também. Bem, eu acho que então ficamos por aqui nesta Geração de Mentes Empreendedoras. Muito obrigado, Érico, por ter estado aqui. Obrigado a todos. Que vocês tenham o máximo sucesso possível e foco. Ótimo. Obrigado. E eu despeço-me até para a próxima semana com mais um convidado nesta Geração de Mentes Empreendedoras. Então, um grande abraço a todos e vemos-nos na próxima semana aqui no nosso canal da Geração de Mentes Empreendedoras. Tchau.